E aí galera do blog Nejo, tem quatro anos que eu falei com essa dupla, a última vez a gente já fez duas entrevistas com eles, a primeira tinha sido bem no começo assim da ascensão, que foi com o primeiro DVD gravado em Palmas, e de um ano para o outro a dupla deu um boom, passou a dominar o mercado de uma forma muito grande mesmo, e essa posição que a dupla conquistou vem sendo mantida desde então, a dupla está entre as principais do mercado da música sertaneja, mas desde então eles optaram por um estilo de vida mais resguardado assim, uma coisa mais deles, vivendo a vida deles sossegado, lançando trabalhos sempre anualmente, mas sempre de uma forma mais discreta assim, levando a vida de um jeito mais discreto, então para falar com eles, a gente armou aqui um esquema bacana aqui no hangar, legal falar com eles, quatro anos depois, tudo a ver com um deles aqui, que até formou, ele formou aqui em Berlândia no curso, falar sobre os novos trabalhos que eles vêm lançando aí, sobre as novidades da carreira, depois de quatro anos recebendo aqui no Blog Nerd de novo, Henrique Juliano. Alô Marcão, tudo bem? Firme? Como é que tá? Bom demais. Bom, bom estar com vocês aqui, João. Uma honra também pra eles. Nossa, a última vez que eu falei foi, a gente fez uma entrevista especial no final de 2014, que tinha sido a dupla mais bombada do ano. Que cidade era aquela? Araguarica. Araguarica. Araguarica foi isso mesmo. Aí foi cantando o sucesso do DVD lá de Brasília também, misturando os dois DVDs, de Palmas e de Brasília, assim, que foram os touros. E a dupla, assim, o que mudou na vida de vocês, que reflete no estilo de vida que vocês levam hoje? Quem vê nas redes sociais, vê que vocês estão sempre juntos, mas na roça, na fazenda, sempre em lugares assim, mais tranquilos. Vocês não estão no meio da bombuca. É, cara, eu acho que quando a gente viver de uma... viver da música, né, cara, e viver constantemente na estrada, nos shows e tal, a gente acabou optando, né, e acho que não foi nem uma questão de opção. Acho que essa vida mais sossegada, ela acabou conquistando mais a gente, né. Essa vida mais simples, a vida do campo, sem muito barulho, sem muita gente, sabe. E eu acho que foi isso, cara. Eu acho que o que talvez tenha mais mudado, assim, na nossa vida, nessa época, nesse tempo todo aí, talvez seja maturidade, eu acho, maturidade, até musicalmente falando. E eu acho que esse DVD novo, até o título, até o jeito que ele foi gravado, o local que ele foi gravado, acho que é o que reflete mais a personalidade de vocês até hoje, se brincar, né. Um título, menos é mais, ou seja, eles levam pra vida de vocês uma coisa mais tranquila. Sim, cara. A gente sempre teve vontade de fazer algo assim lá em casa, né, lugar que a gente mora mesmo, lugar que a gente, praticamente, era o Tocantins, né, nascemos no interior e ali, o irmão tava falando, transmite muita paz também, a gente fica muito tempo ali também. Hoje ele tá morando um pouquinho distante de mim, tá morando três quilômetros de diferença, mas... Mas vocês tá sempre junto, é engraçado. Sempre junto, sempre junto. Eu acordo, vou lá na casa dele. Geralmente o duplo não consegue ficar muito tempo perto um do outro, começa a enjoar da cara, agora não, toda vez que eu vi o Henrique e o Juliano, assim, no dia a dia, nas redes sociais, tá sempre junto, naqueles barzinhos, aqueles barzinhos de copo sujo, aquelas mesas de sinuca velhas, vocês lá, tomando uma e cantando. De vez em quando bate a dor, não adianta só querer paz, só querer silêncio, né. Ele falou de silêncio, mas ele comprou uma saveira lotada de som agora. É. A casa não tem usado também, cara, foi empolgação. Então, cara, mas... Meu irmão falou, a gente tá morando meio distante, mas é, conversa desses três quilômetros aí. A gente tá construindo as nossas casas lá na fazenda, né, que a gente mora. E, enquanto isso, eu tô numa casa antiga, que era da fazenda, e meu irmão tá na chácara, que é... Fica três quilômetros lá da fazenda, onde a gente mora e onde meus pais ficam também. E... Mas as nossas casas mesmo que a gente tá construindo, é uma realmente do lado da outra, sabe, cara. Bom demais. Eu acho que esse trabalho, realmente, ele mostra justamente isso que você disse, sabe. Esse jeito Henrique e Juliano de ser, sabe. A gente viveu muita coisa, né, cara. Muita coisa mesmo. A gente rodou muitos quilômetros por esse Brasil afora aí. E eu acho que esse trabalho mais intimista faltava na nossa carreira, sabe. Faltava nesse nosso currículo ter um trabalho mais assim, sabe. E foi gostoso de poder fazer ele também, porque a parte da família da nossa mãe, ela é toda evangélica, né. Já a parte do meu pai é católica. E a família da minha mãe, assim, acho que só um tio nosso já tinha visto a gente cantar assim na noite, sabe. Então foi uma oportunidade da gente poder cantar pra nossa família, sabe. Que ainda não tinha visto a gente cantar de fato. Então tá pros amigos também que acompanham o nosso começo lá nos bares, lá em Palmas. E que tem muito tempo também que a gente não faz show não só cantinhos, não faz show em Palmas. Muito tempo também que a gente não encontrava esses amigos antigos também. Foi uma oportunidade de reunir todos eles, que viu o nosso começo. Amigos que antes da gente cantar a gente já tinha esses amigos lá em Palmas, então. E a verdade verdadeira mesmo, assim, cara, é que esse DVD não era pra acontecer, mas não era pra ser agora. Sabe, esse DVD da Fazenda, esse DVD mais intimista, assim, não seria nesse trabalho. O nome do DVD que a gente tinha escolhido na época era um nome e acabou que era até uma música. Essa música saiu do nosso repertório e a gente foi atrás de... E a gente ia gravar o DVD em Paulinha, num estúdio lá de vídeo. Ah, é polo, né? Cinematográfico. Isso, cara. E aí o pessoal, tudo assim, não... Tá tudo certo, a gente definiu a data. O Luan gravou lá, inclusive, né? Isso. E a gente definiu a data, ia gravar tudo direitinho e tal. E aí a gente foi nessa correria de buscar as documentações necessárias, né? De corpo de bombeiro, tudo isso. Uma coisa que a gente pediu mesmo pro nosso escritório foi que a gente tivesse mais liberdade pra que a gente atuasse realmente mais do que a gente atuou nos outros trabalhos, sabe? Que deixasse o Henrique Juliano realmente cuidar dessas coisas, sabe? Desse trabalho. E o Vander prontamente atendeu esse pedido nosso. E, na verdade, a gente pediu que ele acompanhasse, né? Vander, você acompanha o que a gente for fazendo. E aí quando a gente foi ver, o estúdio Paulinha tava embargado e o DVD tava chegando a data. Pra você ter uma ideia. Duas semanas, velho. E aí, graças a Deus e graças aos profissionais envolvidos, né? Catatau, Pepato, o Zeca Ratu, a gente já tinha ido lá na fazenda com eles algumas vezes. Com o Pepato e com o Catatau. E ele falou assim, cara, aquele projeto que a gente queria fazer lá na frente, então vamos fazer agora. Massa. Então vamos embora, né? É isso aí. É isso aí. Eu peguei um violão emprestado aqui, eu tinha esquecido de trazer o violão. Falei, mas não pode deixar de cantar umas músicas. Só que assim, ao invés de pedir o repertório dos meninos assim, eu vou fazer... Fiz um desafio pro Juliano aqui de cantar algumas coisas que eles gostam de cantar quando eles estão descansando, que eles gostam de ouvir, de brincar no violão, os dois brincando, assim, justamente até pra ficar uma coisa diferente aqui na entrevista. Mas eu até queria tocar as novas, mas eu não aprendi nenhum ainda que ele toca aquelas músicas novas. Também ficou um pouco diferente, né? É bom que fica um pouco diferente. Canta alguma coisa que vocês gostam de cantar nos banchinhos, assim, que a galera não tá acostumada a ver. Fazer alguns trechinhos só, não vai ser muita coisa não, que eu quero conversar algumas coisas com os meninos. Já tem quatro anos de conversa pra pôr em dia. Tem, tem. O que você quer fazer aí, Juliano? Vamos lá. A coisa do João Paulo, Daniel, pra mim, tá bom. Eu dou, então você acha ruim, vai. Ai, 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 onde eu tava com a minha cabeça, quando eu disse, por favor, me esqueça, eu já não te quero mais. Ai, 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 nem o último beijo eu te dei, simplesmente eu me afastei e você chorou demais. Ai, 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 hoje eu vou te contar a verdade. Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim. Hoje eu sei, hoje eu sei. Hoje eu sei, descobri a besteira que eu fiz. Na verdade, eu só fui feliz, quando eu tive você junto a mim. Hoje eu sei, hoje você tá feliz, eu sei. Alguém te dá o amor que eu neguei. Hoje quem chora sou eu, hoje o pranto é meu. Sei o quanto eu errei. Você me amou e eu nem percebi, só fui capaz de enxergar depois. Não precisa, perdão, eu assumo que não cuidei bem de nós dois. É, isso aí, desculpa. Exclusivo o blog nele. É difícil que eu vá fazer segunda perto de você, viu, caboclo. Você vai fazer um segundo incrível. Obrigado, valeu, que isso. Olha, gente, a entrevista está sendo um hangar que a gente realmente acabou de pausar no Bernadinho também. É, eu estava esperando com a câmera ligada aqui. E o Guão está gravando no dia aniversário dele. Fez aniversário. Saúde e paz. Valeu, pior que a minha, gente. Hoje é meu aniversário. Aí eu estou gravando aqui, deixei o pessoal lá na festa, curtindo a festinha lá. Aí a gente está aqui gravando. Falei, eu vou ali resolver um probleminha. Abre dolar. Fala um negócio que talvez já parou, se vocês já pararam para analisar o efeito Henrique Juliano na música sertaneja. O que representa o sucesso do Henrique Juliano. Se a gente for analisar, talvez não existiria o artista Marília Mendonça com a força que tem. Porque, querendo ou não, ela começou com as composições através do Henrique Juliano. O escritório, a work show, não teria a força que tem e tornado, quebrado um monopólio que já vinha de anos na música sertaneja. Vocês já pararam para analisar tudo o que representa o sucesso de vocês na música sertaneja, desde que aconteceu assim? O que vocês representam para essa nova fase da música sertaneja? Cara, acho que é difícil responder isso. Porque, por exemplo, o Zeneta e o Cristiano hoje são as principais duplas do mercado. Surgiram com composições com vocês. Mayara e Maraíza com vocês. Marília Mendonça não tem nem o que falar. Work show e tudo mais. Tudo que envolve, né? Cara, é muito difícil a gente falar disso, porque eu acho que é até prepotência demais, sabe? A arrogância demais da nossa parte, talvez, de querer mostrar alguma coisa que eu acho que a gente tem que deixar isso para o próprio mercado analisar, sabe? Mas a gente tem, obviamente, uma certeza de que a gente trabalhou bastante, não só pela carreira do Henrique Juliano, mas desses outros três artistas e três amigos que a gente tem também. As pessoas até, a gente às vezes acaba acompanhando alguma, não nem acompanhando, às vezes a gente acaba vendo alguma coisa na internet, de tipo, o Henrique Juliano vai sair da work show no ano que vem, que não sei o quê. Não precisei nem perguntar isso. Sabe? É uma grande idiotice de, me desculpa para essas pessoas que hoje é complicado, Marcão. Então, acho que você sabe muito bem disso, que hoje tem muito entendedor de sertanejo e muito entendedor de mercado, né, cara? Nem sabe que o Henrique Juliano não tem contrato com a work show, o Henrique Juliano tem contrato com o Vander, né? E aí eu, meu irmão e o Vander e meu pai, a gente tem um compromisso com o Vander e o Vander tem um projeto de vida dele. E foi desse jeito que foi baseada a nossa conversa e a assinatura do nosso contrato lá em 2012. E desse, e o nosso compromisso com o Vander, ele não é só do Henrique Juliano. O Henrique Juliano também é sócio do Vander na Marília Mendonça, na Zaneto Cristiano e na Mayara Maraíza. Nesses três artistas a gente tem os nossos compromissos com eles, né? Então, assim, não é só o Henrique Juliano com o escritório, sabe? É o Henrique Juliano com o escritório, aliás, com o Vander e o Henrique Juliano com os outros artistas dentro do escritório, né? Mas, assim, cara, poder analisar, querer analisar esse nosso trabalho, eu acho que a gente tem que deixar isso mais assim mesmo. Pra você que é um cara que sabe analisar friamente as coisas de fora, você é um cara que realmente estuda o sertanejo, estuda realmente o mercado. E não é à toa que você tem tanto tempo de história e tanto tempo de trabalho, né? Dedicado à música sertanejo e ao seu público também, um público que não é pequeno. Eu acho que tudo foi acontecendo assim, na forma natural também, sabe, Marcão? Quando a gente entrou lá no... Quando a gente fez o imposto, né? Fechou esse contrato com o Vander, ele já tinha um work show, o work show já tinha um nome muito bom no mercado com o Jeanette Federico, eles estavam em alta na época. E o escritório, depois que começou a dar certo o nosso trabalho também, o escritório foi crescendo mais. O lance também dos outros artistas, da Marília, a gente conhece há muitos anos antes, né? Muito tempo antes, quando ela tinha, sei lá, 15 anos de idade e ela já tinha esse sonho. E a gente não fez nada demais assim, além de mostrar ela, né? De mostrar ela pro mercado. De um talento que a gente enxergava, muita gente enxergava, mas oportunidade, muita gente passava ali pela porta ali e ela não teve essa oportunidade, né? Então, eu acho que a única coisa que a gente fez assim foi mostrar a forma que a gente conseguiu mostrar e graças a Deus deu certo. A gente tá muito feliz com todos esses artistas. Com sucesso de todos eles, né, cara? Acho que foi isso, foi o espaço que a gente já tinha no mercado, né? Acho que a força que a gente tinha deu essa oportunidade pra que no DVD de Recife a gente colocasse a Marília nesse DVD cantando uma música que é dela, que é a Flor e Veja Flor. E antes disso, a gente, junto com ela, ter gravado o primeiro DVD dela, né? E dali, cara, eu falava pro... A história da Marília foi tipo assim, vou tentar contar ela um pouquinho pra você. Foi assim, meu carro, no DVD do Fred Gustavo lá de Tumbiara, que a gente foi participar, eu acabei tendo um problema com um carro meu lá em Tumbiara, que foi preso e tive que dormir na cidade pra resolver esse problema no outro dia. Fiquei virado, acho que sete horas da manhã eu liguei pro Wander e eu tava ouvindo as músicas da Marília, as composições dela e tal. As guias, né? As guias. As pré. E aí eu falei assim, não, era composições. Falei pro Wander, Wander, você tem o compromisso realmente com a Marília? Ele, tem. Eu falei assim, até falei de jeito, quanto é que você quer então? Porque se você não for fazer a Marília, eu sei fazer ela ser sucesso. Aí ele falou assim, olha, se você sabe, então vamos fazer junto. Eu falei, então marca o DVD. E aí marcou o DVD porque a Marília já era pronta, cara. A Marília já tava pronta, a voz dela é maravilhosa, ela tem personalidade pra isso. Pra encarar o público, pra encarar uma crítica, sabe? E a Estrada ainda ia ensinar muita coisa pra ela como ainda vai ensinar. A gente realmente tem que estar aprendendo todos os dias, né? E esse mercado, ele muda sempre. E aí foi trabalhar e divulgar, né, cara? Divulgar e ela ir pra Estrada e fazer show. E graças a Deus deu certo, a Marília realmente é um fenômeno. Como os outros artistas também, o Zaneto Cristiana. O Zaneto a gente conheceu lá em Rio Preto, lá. Acho que não lembro quem ligou pra gente e falou, cara, tem uma dupla aí que iria mostrar umas músicas e tal, pra vocês gravarem. Inclusive, já gravou a música dele. Aí eles foram lá e tal. E, cara, eles chegaram lá, acho que o Zaneto nem ia, né? Acho que o Cristiano não ia e um ligou pro outro e falou, cara, vamos e tal, não sei o que. Eles já estavam com a ideia de parar a dupla. Depois eles foram falar, né? Que vem naquela parte do sonho, vai, continua. Já estava com a ideia de acabar a dupla. Já tinha recebido várias propostas e nenhuma tinha dado certo. Estavam ali em Rio Preto. O Zaneto tem uma história de vida também muito fora, assim. Sofrida, né, cara, assim. É bem batalhadora mesmo, assim. Ele, com o pai dele, mexendo com... criando porco, né? Por isso que está sempre sorrindo o tempo inteiro. Você não vê o Zaneto ficar com a cara triste. E contando piada o tempo inteiro, né? É difícil você ficar sério perto dele. Você está sempre rindo com ele também. Com o Zaneto e o Cristiano, depois que a gente teve esse contato com eles lá em Rio Preto, eles foram mostrar músicas pro DVD de Brasília. Nesse DVD a gente gravou, acho que umas cinco músicas dele, né? Alguma coisa assim. Eu estava em casa em Goiânia, a gente se conheceu lá, teve esse contato. Eu estava em casa em Goiânia e, cara, acordei no sonho e eles falaram que ia parar de cantar, sabe? Eu peguei o telefone no outro dia e liguei pra eles, né? Não, eu mandei uma mensagem. Falei assim, acontece o que acontecer na vida de vocês. Vocês não vão parar de cantar e as coisas vão dar certo. Aí eu acho que foi o Cristiano que me ligou de volta. Falei assim, cara, a gente teve uma reunião ontem que a gente decidiu que vai parar de cantar. Como assim você teve esse sonho? Falei assim, então não vai parar de cantar, cara. Vai dar certo. E aí, beleza. Aí o Wander tinha um parceiro na época no escritório que trabalhava com ele. E aí eu peguei e mostrei o Zaneto Cristiano pro Wander e mostrei pra esse parceiro do Wander também, na época. Aí esse parceiro do Wander, na época, pegou e falou assim, ah, não, isso aí pra mim é muito Henrique e Juliana. Henrique e Juliana já tem, sabe? Tipo, não tem interesse não. Falei, sabe? Então, beleza. E pro Wander, Wander, é sucesso. E vai, e o Wander também já tinha recebido um trabalho dele, acho que por parte do Betão, um CDzinho dos meninos promocional ainda na época. Achou interessante, era de Rio Preto, o Felipe já tinha contato com os meninos. E acabou que deu certo. E eles iam pra Talismã na época, eles estavam numa conversa entre a Talismã e a Work Show. E graças a Deus eles vieram pra gente. Foi fazendo, e essas comparações, por exemplo, vocês, é uma coisa, essa coisa do Henrique e Juliana de levar uma vida mais tranquila, meio que se contrapõem a uma época, justamente aquela, quando a dupla tava muito bem, aí começa a galera a bater, comparar, querer fazer inferninho, e eu sei que vocês, teve uma época que vocês lidavam com isso com certa raiva, assim, vocês ficavam com raiva disso, falavam, pô, não aguento mais ouvir esse tipo de coisa, parecia isso, assim. E depois que vocês começaram a levar essa vida mais tranquila, parece que entra aqui e sai aqui, certas coisas. Hoje tem muito, você mesmo falou, ah, o Zé Neto Cristiano vai engolir o Henrique e o Juliano, engolir o Henrique e o Juliano, e não sei o que que tem. Como é que vocês lidam com isso, até por ter tido essa comparação no começo e ter essa comparação hoje. Como que vocês estão lidando com isso, até entre as duplas mesmo, a conversa, assim? Não, cara, é muito natural, assim. Justamente, eu acho que por ter essa vida mais tranquila, e por a gente já ter percorrido um caminho, querendo ou não, a gente já tem um tempo maior de estrada do que eles, né? A gente lida com isso de uma maneira muito natural, porque eles vão acabar ouvindo isso uma hora ou outra de uma outra dupla também, sabe? E a gente sabe que se fosse realmente cópia do Henrique e o Juliano, não teria sido sucesso. Se o Henrique e o Juliano fosse cópia de alguém, também não teria sucesso. Como vocês escutaram muito no começo também. Isso, sabe? Na época de Jorge ainda. Eu falava o Henrique e o Juliano é o Jorge e o Matheus e tal. E está muito mais do que na cara e mais do que provado de que não é igual, sabe? São trabalhos distintos, são vozes diferentes, são linhas diferentes. O Zé Neto Cristiano também da mesma maneira, sabe? E pelo outro lado também, de sócio do Vander, sócio dos meninos também no projeto deles, cara, quanto mais sucesso eles fizerem, melhor para todo mundo. É, exatamente. Não é, cara? O povo falou, esquece que vocês estão ganhando a porcentagemzinha também, é isso. Estamos ordenando também. Faz mais um que vocês costumam cantar assim em casa, sossegado. O que mais, Juliano? Eu... Passava um pequeno rio Que descia lá da seda Ligeiro escorregadio A água era cristalina Que dava pra ver o chão E arrastando as florestas Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada no coração Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre Se desculpa Eu tava dormindo também Tô correndo agora, de verdade Ele dormiu e esqueceu um pedaço da letra Só as versões não Mas assim O que que Quando a dupla chega num ponto que vocês chegaram Tipo assim O microfone Não tem muita novidade O negócio é manter E o que que a dupla pretende fazer assim de diferente Ou Pra continuar Assim Mantendo a linha Henrique e Juliano Que hoje tem Uma identidade muito específica também Além dessa identidade que vocês levaram pra vida pessoal e tudo mais Pro jeito que vocês levam a vida de vocês, a carreira O que que vocês tem pra contar pra galera Do futuro da dupla assim Trabalhos futuros Alguns planos, ideias Cara, na verdade a gente tem É... Agora é muito expectativa em cima desse atual trabalho, né Desse DVD menos é mais que Acho que não tem um mês que a gente soltou ele Definitivo e completo, né Nas quatro formas de detalhe Foi um... É um DVD bem diferente, né De tudo que a gente já fez, né É um DVD menor e tal Tem uma roupagem diferente Um negócio que a gente sempre quis fazer, cara Tem muita gente que vira Cara, o que que o Pepato fez? Cara, a gente e o Pepato Foi um pedido nosso também De sempre querer fazer as coisas que a gente fez nesse DVD Que o lance das bachatas Tem muita gente que fala Cara, eles gravaram tantas bachatas no DVD Isso que eu até ia perguntar Porque na época que vocês soltaram o maior hit de vocês A bachata ainda não tinha se tornado essa coisa tão marcante no sertanejo Que hoje é todo mundo grava, assim Hoje vocês veem isso como, assim A sementinha que vocês plantaram lá no começo Até você voltar, né É, se tornou uma coisa tão forte hoje E eu não vejo... Eu sou um cara que hoje critica Porque a galera só faz bachata Mas eu fico tentando achar alternativas e não tem A galera que tenta algo novo não consegue, né Você deve acompanhar, logicamente você acompanha De conhecer muitos compositores E ver que realmente não tem Eles não tem, às vezes As músicas não têm saído outro estilo, sabe Tipo, não tem uma vaneira, sabe É uma dificuldade de encontrar uma vaneira no mercado hoje De muitos artistas, sabe E às vezes até do próprio artista escrever Porque no começo eu e meu irmão A gente escrevia bastante Hoje que a gente tá mais preguiçoso, assim, sabe Eu acho que não é nem o lance de estar preguiçoso ou não Mas é porque a gente recebe tanta música, tanta música Que eu tenho um receio muito grande Na hora de pegar um violão Sem querer ser influenciado por alguma coisa que eu já ouvi Entendeu E falar assim Putz, será que eu não tô com uma ideia de alguém Fazendo alguma outra coisa, sabe Então quando eu componho realmente Eu fico muito tempo sem ouvir nada, assim Nada, mas nada mesmo E as coisas que eu não parei de escrever E as coisas que eu escrevo A gente não gravou mais mesmo, sabe Mas tem muita música boa, viu Mas eu vejo assim, cara A gente adotou essa característica pro nosso trabalho Como você falou, lá em 2014 E ali era um pezinho na baixata, né Porque ali a gente tava usando o violão nosso mesmo E o bongo na linha da baixata, né Eu acho que a baixata mesmo hoje A gente conseguiu realmente fazer ela na sua raiz Porque foi um trabalho que a gente realmente foi buscar na raiz A gente foi buscar lá fora Com músicos que gravam o Prince Royce, o Romeu É, nesse disco novo você vê a linguagem bem baixata mesmo Sim, então foram eles lá mesmo quem fizeram, sabe A guira mesmo, o bongo, as guitarras que eles chamam de guitarras mesmo, né Os violões com aquele captador de guitarra, né Que a gente sempre via E é um som que eu e meu irmão escutava desde 2005, eu acho Quando o Romeu Santos cantava numa banda chamada Aventura Ele é um cantor porto-riquenho E a gente acompanhava esse trabalho dele desde quando ele fazia parte dessa banda E a gente, querendo ou não, a gente é influenciado por aquilo que a gente ouve A gente é tão fã da baixata, fã do Romeu Santos, igual o irmão falou A gente já chegou aí num show dele lá na Argentina De chegar lá, chegar no hotel, na correria e tal Chegar lá na porta do evento e o cara chegar Cara, foi cancelado Foi cancelado há um mês, sabe Pra você ter uma ideia E aí esqueceram de avisar a gente Esqueceram de avisar, nem voltou pra trás Normal, normal Normal, acontece, né Mas podia ser um pouco mais perto, né Mas essa homogeneidade que se tornou Vocês veem isso como, pelo fato do Henrique Juliano ter plantado essa semente Vocês têm alguma visão crítica quanto a isso, assim Do que o artista sertanejo pode buscar pra tentar fugir da mesma isso E quitar as músicas hoje, assim, quitar o segmento Cara, eu acho que é buscar originalidade, sabe Buscar algo diferente, sabe A gente, querendo ou não, no nosso som É como você falou A gente plantou essa semente lá Então coloca que a gente foi um dos primeiros, então A fazer esse tipo de som, né Ali foi algo diferente Porque já tinha muito tempo que ninguém fazia nada Ou alguém não fazia, algum outro artista não tinha feito ainda esse tipo de som De lá pra cá a gente foi mudando o nosso som Acrescentando um instrumento diferente em alguma coisa Ou uma linha de músicas que tem uma linha de composição diferente Eu acho que hoje o que o artista tem que buscar de diferente mesmo, cara Eu acho que vai muito além do que só a música, sabe É a identidade mesmo, sabe A personalidade mesmo A verdade, né A verdade musical da pessoa, sabe E a verdade de personalidade mesmo, sabe Porque por mais que você... Isso daqui não é diferente de nada, né Você não vai inventar uma roda Música sempre será música Baixata sempre será uma baixata Como uma vaneira também Uma guarânia, enfim Então é buscar coisas inéditas, sabe Temas às vezes inéditos Falar do que ainda não falaram, sabe Linhas de composição diferentes mesmo Eu acho que é mais isso, assim Do que uma própria... Do que inventar alguma coisa nova Porque é difícil, né O sertanejo ele não muda muito, né A gente é aquilo ali Mas você é o cara que pode me falar muito mais do que eu falar pra você Não, eu fui tentando achar Assim, eu acho, por exemplo Que o pop ainda vai ganhar um espaço Voltar a ter um espaço maior Mas ainda não tá Porque a baixata não quer largar o osso de jeito nenhum A baixata ainda tá mandando e ninguém tá Aí a gente tem que brigar com o Zé Neto Crise É É isso Seu polícia, largar nas traças Não, tudo estourou deles Esse ano só baixata praticamente Tudo, tudo, tudo Mas aí lançou uma notificação preferida Um negócio diferente Uma vaneira Uma vaneira Tá andando e tá indo muito bem É isso que eu falo E sobre a viola Você é um cara que gosta de viola A foto de trabalho na dupla Até hoje usa a viola ali O que a gente pode esperar de trabalho novo Mais tradicional, assim, talvez De ideias novas Pra gente fechar a entrevista Cara, a gente tem vontade de fazer algum Algumas regravações um dia, sabe De músicas A gente gosta de cantar em casa Gosta de cantar quando tá com os amigos também A gente tem vontade A gente não pensou ainda numa data Quando vai ser, onde vai ser Mas a gente tem vontade, sim Eu sou um cara que sou apaixonado na viola Mas sou um pouquinho preguiçoso também Nos nossos trabalhos a gente sempre Eu sempre tento colocar algumas músicas de viola Ou uma ou duas Porque o som da viola é incrível, cara É incrível Eu sou apaixonado Desde a época de, sei lá De barzinho A gente já fazia viola Tinha as manias de colocar a viola aqui atrás Eu também tinha isso aí também De ver o Eduardo Costa De ver o Eduardo Costa com copo Fazia isso nos botecos Mas a viola pra gente nunca vai morrer, assim, cara Sempre vai ter alguma coisa de viola Vai ter nos nossos trabalhos Sim, cara, eu acho que E acho que isso vai mostrar o outro lado da dupla De Henrique e Juliano também, sabe A gente sempre teve viola nos nossos trabalhos, né Desde o primeiro DVD Com Duas Vidas No segundo DVD A gente gravou uma Mas acabou que ela depois não foi Acho que pro projeto Que chama Realidade e Fantasia De Recife A gente gravou Flor do Beijo a Flor Em São Paulo Tinta de Amor Com a música lindíssima Do Marcelo Mello Mandar um beijo pra ele E nesse trabalho agora Tem um pezinho só, né Que ela começa na viola A música Eu e a Saudade Depois a viola sai E aí vem abaixar a guitarra mesmo Mas a gente tem vontade de Ainda continuar colocando esse instrumento E usando a viola E usá-la ainda mais, sabe Ou fazer um trabalho realmente específico Sabe, com a viola E cantando músicas mais antigas Como o meu irmão falou E músicas inéditas também Mas com essa sonoridade mais velha E a gente, eu acho que isso é mais o tempo mesmo, sabe Para a gente sentir mais ainda Mais a vontade ainda Para poder fazer isso E a gente montar um repertório realmente certinho E a gente quer fazer um trabalho mais lá do B Mais lá do B ainda Para fechar essa entrevista então Um trechinho Para finalizar A gente conversou pouco Achei que você tinha mais curiosidade Mas tem show hoje ainda É que tem show Eu não posso ficar segurando Não, moço Senão vou ser atacado nessa vermelha Dá um jeito, relaxa Um pedacinho de alguma coisa que vocês cantam Pode ser nova? Pode Eu tô fazendo aqui Vocês tão conversando Eu tava aqui buscando Tirando Uma nova Vim te fechar aqui Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito Eu nem tô quem de ver Eu mudei de celular No passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Vistiei só de provar No coração pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria A mesma boca todo dia Henrique Juliano no Blog Inejo Obrigado, obrigado, cara Obrigado por esse espaço Obrigado por essa oportunidade De a gente poder conversar Esclarecer algumas coisas, sabe? De poder pôr um fim Em alguns comentários maldosos Sobre esse Henrique Juliano Vai sair da workshop ano que vem Não vai Para, vou dar um recado aqui De verdade, fazer um pedido Para de ser besta Vocês aí com o resto Para de ser bobo, sabe? Se for, a gente avisa, tá? Pode deixar aqui Se for, vai ter nota oficial e tudo É, não, e só para ter ideia O Henrique Juliano tem contratos com o Vander Até 2020 Então não tem nem como sair o ano que vem Beijo no coração de vocês Obrigado também por gravar com o Guilherme também, cara Os meninos que Ali é estouro do Goiás Estouro do Goiás Vai estar no DVD do Blog Inejo A gente vai gravar lá em Maringá dia 13 Vão participar com a gente Coisa boa Estou muito feliz também com o trabalho deles Está andando Graças a Deus o sonho deles está se realizando Não, ali são amigos Devemos a você Obrigado, viu? Obrigado, Marcos Um abraço Até mais, tchauzinho Tchau